Eu, primeiro, quero... Saudar, presidente NEP, Maria Inês Fini, secretária executiva do Ministério da Educação, professora Maria Helena Guimarães Castro, quero saudar também o doutor Perazzoni, que é delegado da Polícia Federal, que nos acompanha desde o primeiro momento e no processo de preparação para o Enem 2016, e atuou de forma muito presente para que a gente pudesse combater as tentativas de fraude no Enem. Saudar também o doutor Eunice, que compõe a direção do INEP, que participa dessa coletiva. Eu quero, de forma inicial, agradecer muito aqui a todos que participaram direto e indiretamente do Enem 2016. Foi indiscutivelmente um Enem de sucesso. Nós vamos apresentar os dados gerais a partir da apresentação da professora Maria Inês Fini, onde nós vamos chegar a um total de pessoas que participaram do Enem na versão deste ano, de cerca de 6 milhões de pessoas. 6 milhões. Um total de inscritos de 8 milhões e 600, em números redondos, evidentemente. Então, realmente, é um evento grandioso e muito complexo. Uma logística que é bastante difícil de pôr em execução. Problemas relativos à segurança para aqueles que participam do Enem e para garantir a lisura do Enem, que são problemas que a gente tem um desafio enorme pela frente. Eu quero, mais uma vez, aqui, agradecer a toda a equipe do Ministério da Educação e, especialmente, agradecer àqueles que fazem o INEP, que é um órgão indiscutivelmente qualificado, que mostra a competência através dos seus servidores e que entrega aquilo que é sua missão entregar, no caso, o Enem. E com qualidade. Agradecer muitos parceiros envolvidos dentro do governo federal, o Ministério da Defesa e, no Ministério da Defesa, especificamente, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, o Ministério da Justiça e, especialmente, no Ministério da Justiça, destacar a atuação e a colaboração da Polícia Federal, aqui representada, saudando o ministro Alexandre de Moraes e o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Leandro Daiello, saudar e cumprimentar também outros órgãos importantes, como os Correios, vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, saudar as polícias militares e os governos estaduais, que foram parceiros, as instituições ligadas à educação, escolas, colégios, universidades e faculdades em todo o Brasil. São mais de 16 mil locais onde as provas foram aplicadas e quero agradecer a todos esses parceiros pela participação. A gente conclui o Enem nessa segunda aplicação de 2016 com absoluto sucesso e que eu quero realmente aqui agradecer muito todos que atuaram de forma muito ativa para que isso acontecesse. A imprensa pôde acompanhar e a opinião pública brasileira o desafio de aplicar a prova do Enem neste ano com escolas invadidas ou ocupadas, como queiram denominar, e espaços públicos que impediam a aplicação das provas, mas a tática ou a estratégia, melhor dizendo, adotada, foi a melhor possível, porque nós não queríamos produzir um antagonismo do ponto de vista de tensão, nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com aplicação para 97% dos inscritos e remanesceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil, e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Então, a gente vira a página, consagra o sucesso do Enem, que é um patrimônio da população brasileira, especialmente dos jovens que sonham com acesso a um curso superior. Eu quero, inclusive, dizer que estimulei e demandei a direção do Inep, a pessoa da professora Maria Inês Fine, que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018. O que pudermos pôr em prática no próximo ano, nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende, efetivamente, de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico, e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil. Então, não quero, nem devo, antecipar nenhuma decisão com relação ao ano de 2017, apenas o desejo de que a gente possa aprimorar o exame. Esse é o nosso desejo. e aí, essa consulta pública será aberta em janeiro, para que todos que queiram colaborar e sugerir aprimoramentos no Enem possam fazê-lo ao longo do mês de janeiro e que a gente também tenha seminário ou seminários técnicos consultando especialistas e debatendo com a sociedade para que o Enem do próximo ano seja ainda melhor do que o Enem de 2016. Para a reflexão, eu quero sempre considerar um fato relevante, que é o fato de que a gente se prepara para um exame neste ano onde tivemos 8 milhões e 600 mil inscritos e 6 milhões de fato estiveram presentes nas provas do Enem. Então, a gente tem aí um gap ou pelo menos uma abstenção de cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas. E quando se fala em uma abstenção de 2 milhões e 600 mil pessoas, que é um pouco acima da média dos últimos anos, em torno de 28, 30%, a gente está falando de gente que se inscreveu para o Enem e que não compareceu. Parte significativa desses inscritos sequer consultaram o cartão de inscrição através da internet, que é o meio adequado para fazê-lo no tempo devido, que mostra um total desinteresse dessas pessoas de fazerem a prova do Enem. Então, é algo relevante, porque todo o aparato de segurança, preparação de provas, o que envolve do ponto de vista gráfico e de mecanismos para que a gente possa ter um Enem com sucesso, ele é dimensionado para 8 milhões e 600 mil inscritos. E se a gente tem 2 milhões e 600 fora, evidentemente que a gente tem aí um espaço muito grande que a gente precisa refletir como fazer com que essas pessoas que se inscrevam possam estar presentes no dia da prova. Então, não quero aqui alongar a minha fala com relação a propostas, não tem nenhuma ideia definida, o Enem pode repetir o exemplo de 2016, que tem sido aprimorado ano a ano, e pode aprimorar o conceito geral para o próximo ano, desde que a gente tenha segurança, tranquilidade e passos importantes sejam dados no sentido de que a gente assegure esses pressupostos todos que eu expus aos presentes. Eu ratifico o agradecimento à equipe do Inep, agradeço muito a compreensão das pessoas, agradeço demais a confiança da opinião pública, especialmente daqueles que submeteram o Enem neste ano, infelizmente em alguns momentos a gente viveu tensão acima do que seria desejável num certame como este, mas o sucesso foi pleno e eu realmente ratifico que o nosso compromisso é no sentido de que possamos entregar o Enem sempre com lisura, com transparência, valorizando o desempenho de cada um nas provas. Então, eu realmente fico feliz de poder, nessa minha primeira jornada como ministro da Educação, entregar, de fato, o Enem com sucesso. E faço isso não como uma questão de prazer pessoal, satisfação minha como ministro do Estado da Educação, mas muito mais como cidadão brasileiro, que respeita muito as instituições, e que admira e valoriza ainda mais os quadros técnicos do Ministério da Educação, que são quadros qualificados e que lideraram todo esse processo de forma a responder à expectativa da sociedade brasileira. Então, mais uma vez, o agradecimento aos jovens, aos estudantes, à paciência dos pais e responsáveis pelos alunos, avós e todos que se envolveram emocionalmente com algum estudante em casa se submetendo ao Enem, e a clareza de que fizemos o máximo para atender ao que era necessário em termos de qualidade, isenção e segurança. Então, quero aqui passar a palavra para a professora Maria Inês Fini, que vai fazer aqui uma rápida explanação sobre esse segundo Enem 2016, e, a partir da fala dela, nós estaremos aqui à disposição dos presentes, especialmente da imprensa, para que a gente possa responder a alguma indagação e se faça necessária. Então, com a palavra a professora Maria Inês. Bem, muito obrigada, ministro. Os dados gerais da segunda aplicação do exame mostram, então, que nós fizemos provas nos 23 estados e aqui no Distrito Federal, totalizando 166 municípios com 419 locais de aplicação. O total de inscritos foi de 277.657 participantes e foram decorrência de ocupações e algumas contingências que nós nos obrigamos a atender. No total, 72.223 inscritos não acessaram os cartões de confirmação com indicação dos locais de prova, como já disse o senhor ministro. Bom, desse total dos participantes, no primeiro dia nós tivemos três participantes eliminados e, no segundo dia, oito, por descumprimento de regras gerais do edital, algumas regras pequenas que organizam a participação nos locais de prova, tal como portar algum equipamento eletrônico ou ausentar assentos do horário ou, então, utilizar um ou outro papel e não atender as orientações dos próprios locais dos fiscais de prova. Não houve registro nesta edição, não houve registro de ocorrência de logística de aplicação, nem no primeiro e nem no segundo dia de prova. O total de abstenção no geral do exame, conforme já mencionado pelo senhor ministro, é de seis, perdão, total de inscritos é de 8.627.195, com 30,4% de abstenção total, estando presentes, então, 6.625.000 alunos, 607. Algumas situações específicas que eu já mencionei, além das ocupações, dos alunos que fariam as escolas nas ocupações, nós tivemos algumas contingências por replicação, por demandas bastante específicas de situações que mereceram a atenção do nosso atendimento por meio do 0800, que totalizou 4.115 participantes. Desses, 3.579 fizeram a prova apenas no primeiro dia. E, desses participantes, então, alguns, isso aconteceu por falta de energia, porque algumas provas nós não tínhamos providenciado, conseguido para aquele local um ledor, enfim, uma série de falta de tempo adicional ou algum problema com o documento de identificação do participante. Então, essas demandas foram devidamente analisadas. O INEP tem uma comissão de demandas que ouve essas reivindicações, analisa a procedência de todas elas e inclui ou não esse participante nessa segunda aplicação. Alguns apenas fizeram a prova no segundo dia, 522 requereram e 520, então, fizeram a prova por falta de energia e dois participantes de outro município por troca de prova devida, específica, que é o caso que eu mencionei do letor. e 32 participantes nessas situações específicas requereram e conseguiram também fazer a prova nos dois dias. Todas essas situações específicas não estavam incluídas no hall de participantes que tiveram as suas escolas ocupadas na primeira aplicação. essa comissão de demanda é extremamente cuidadosa, tem todo o registro e a documentação desses fatos e comunica com bastante antecedência aqueles que estão incluídos no benefício da segunda aplicação. E, por fim, dizer aos senhores que nós teremos ainda uma outra aplicação do Enem, como vocês sabem, para participantes, para pessoas privadas de liberdade. Isso acontecerá nos próximos dias 13 e 14 de dezembro, também nas unidades prisionais do Brasil inteirinho. Então, fundamentalmente, são essas as notícias que nós temos a dar aos senhores. Nós teremos a divulgação do gabarito das provas nesta quarta-feira e o tema da redação, conforme o senhor já sabe, foi divulgado às 13 e 30 horas do dia de hoje. Basicamente, são essas as informações do senhor ministro e constam aí, então, o resultado, todo o resultado, inclusive, das pessoas privadas de liberdade no dia 19 de janeiro de 2017. Quantas pessoas? Na cidade. 55 mil inscritos. Bom, aí, levanta a mão, quem quer fazer pergunta, por favor. são da prova em si, são da correção, pelo menos, assim, uma indicação do que é que vocês vão colocar em consulta pública, o que é que vocês acreditam que pode melhorar? Bom, Joaconda, na verdade, a gente vai ainda discutir isso e definir qual vai ser o caminho que vai nortear essa base de consulta. nós não temos ainda um quadro de perguntas que podem ser feitas e que podem nortear o caminho a ser discutido. A gente quer usar o restante, o mês de dezembro, para que a gente possa elaborar o termo de referência relativo a essa consulta pública, relativo ao Enem como um todo. Lógico que a temática não pode ser uma coisa tão abrangente que termine virando uma coisa difícil de você coletar o melhor tipo de opinião por parte daqueles que participam do Enem. E aí a gente vai ter espaço para especialistas, educadores, professores, inclusive com um seminário que deve ser organizado pelo Inep aqui em Brasília, convidando pessoas que estudam a matéria e o conteúdo de Enem e correlatos e, ao mesmo tempo, também abrindo para a opinião de estudantes, professores, educadores e todos que queiram, pais que queiram colaborar nessa discussão. Não há uma definição sobre o formato dessa consulta. essa consulta vai ser, Giovana, definida até o final do mês de dezembro para que, em janeiro, a gente possa publicá-la e ouvir a comunidade como um todo. Não, não, não. O MEC está satisfeito, acho que a gente conseguiu um bom desempenho, mas não existe modelo de algo que possa estar presente que não mereça algum tipo de aprimoramento, de alguma evolução. Eu acho que qualquer modelo de qualquer sistema, de qualquer certame, de qualquer exame, ele comporta aprimoramentos. Só que esse aprimoramento tem que ter base técnica, suporte por parte daqueles que fazem o INEP, daqueles que estudam esse tipo de avaliação ou de exame, e por parte daqueles que são a clientela em potencial, estudantes. Então, acho que a gente precisa ter a noção de que não há um ENEM perfeito, ele comporta aprimoramentos. E nós queremos que qualquer passo que seja dado nesta direção, ele tenha, ou o passo dado, ele considere a necessidade de uma discussão bem ampla, bem aberta, que a sociedade participe, principalmente, os maiores interessados, os estudantes e aqueles que sonham com o ENEM para acessar a universidade. E tenha base técnica de especialistas que possam colaborar nessa discussão. por isso que não há uma ideia fechada, não há uma verdade do próprio MEC, do INEP, não há uma decisão tomada, há espaço para discussão. A gente pode até chegar à conclusão, eu quero, inclusive, considerar essa hipótese, de que nada muda, vamos repetir o modelo de 2016. Se, porventura, a gente tiver a convicção de que este é o melhor caminho, nós não teremos nenhuma dificuldade de afirmar publicamente que será o caminho. Agora, se houver a incorporação de propostas que signifiquem aprimoramentos com segurança, Giovanna, a gente vai avançar. Eu não sei se a professora quer complementar. Bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Clara Franco, da Rede Globo. O meu público é especificamente aqui de Brasília. E eu queria saber se o senhor estende pronto agora, de imediato, o recorte da abstenção aqui no DF. A outra pergunta que eu tenho é se desses 11 eliminados, se algum era aqui do Distrito Federal, em relação à situação do CEMAB, que em novembro teve uma confusão em relação ao envio de mensagens. Eu queria entender essa tabela aqui que vocês colocaram, esse slide, que diz que do total de 159 inscritos, 94 fizeram a reaplicação hoje e 65 fizeram no dia 5 e 6 de novembro. Ou seja, todos os inscritos do CEMAB fizeram o exame? Obrigada. Exatamente. De todos os inscritos, não é? Exatamente. Nós não temos ainda a lista dos presentes, temos a lista dos inscritos, porque esta operação reversa é feita agora pelos fiscais de sala, que mandam para os aplicadores, e nós não temos a porcentagem dos inscritos por local de prova. Não, ainda não temos por local de aplicação. Não, não sabemos se eram daqui. Nenhum de Brasília. Fernanda, da Globo News. Em relação ao percentual de abstenções, o ministro disse que está acima da média dos últimos anos, 30,4%. Queria saber qual foi a média, pelo menos, dos últimos dois anos, por que, na explicação de vocês, isso aconteceu, e se a professora Maria Inês tem alguma proposta para diminuir essa abstenção tão grande, de mais de 2 milhões de inscritos? Bom, eu falei que um pouco acima, porque a média no ano passado foi de 28%. Esse ano bateu 30,4%. 30,4%. Então, na verdade, muito próximo. Mas é um número relevante. E não um número relevante só neste ano de 2016. Os 28% do ano passado é um número também relevante, porque você prepara todo o exame para, nesse caso, de 2016, 8,6 milhões de inscritos. E, no final das contas, só 6 milhões, só, entre aspas, evidentemente, 6 milhões participam da prova. Então, temos aí a ausência, a abstenção de 2,6 milhões. E todo o aparato de segurança, provas, toda a preparação, ela se dá tendo como como objetivo o atendimento do total, porque a gente não tem a informação de quem vai se abster, no caso. Então, é uma operação de guerra para 2,6 milhões de inscritos que não comparecem. E o que é pior, algumas situações, você acompanha pela própria internet o sistema de TI do próprio INEP, indicando que parte dos inscritos, Fernanda, sequer consulta o cartão de inscrição. Então, é uma coisa meio o sujeito se escreve e depois ele simplesmente larga aquela inscrição e não faz o acompanhamento necessário. É algo que vai estar presente nas discussões técnicas para que a gente busque soluções para reduzir essa abstenção. Não tem uma resposta hoje, eu creio até que a própria professora Maria Inês e o próprio corpo técnico do INEP também não tem essa resposta, como fazer com que a gente tenha uma maior proximidade entre inscritos e presentes no ENEM. E este ENEM segundo, realizado em 2016, que é o ENEMzinho, pequenininho, mas ele é maior do que a FUVESP. Então, é um ENEMzão se comparado a outros vestibulares, mas é um ENEMzinho em comparação com o ENEM principal. Vamos lá. Eu não tenho a resposta, Fernanda, mas tenho um apelo a fazer. Eu acho que a imprensa podia nos ajudar a mostrar todo esse esforço que é feito de dedicação, de preparação de locais, de entrega de provas, de capacitação de aplicadores, a própria dedicação da criação do instrumento, de calibrar as provas. E aí, quer dizer, das grandes vantagens que os jovens e os participantes mais adultos têm com o uso de resultados do ENEM e todo esse esforço ainda conta com uma grande abstenção. Então, eu acho que vocês poderiam nos ajudar a fazer um apelo social no sentido de que aqueles que se inscreverem também devem comparecer para fazer o exame. Basicamente, é isso. Não tem outra alternativa a não ser preparar bem o exame e fazer um grande apelo social para que aquele que se inscreva compareça. Bom, eu só queria dimensionar em termos econômicos, fora o aparato, o que é que significa abstenção. A abstenção de R$ 2,621,000, a um custo médio de R$ 90,00 por prova, significa que o governo federal gastou algo como R$ 235,00 milhões que simplesmente não foi aproveitado. Foram R$ 235,00, R$ 942,00, ou seja, praticamente R$ 236,00 milhões investidos para atender esses R$ 2,6 milhões de inscritos que não compareceram. Então, é traduzido também, além do esforço técnico, profissional de segurança, num volume de recursos considerável que poderia, dentro do MEC, estar sendo aplicado para outras finalidades na área da educação. Posso só acrescentar uma coisa? Esse é o importante que, desses R$ 236,00, apenas de reais que foram investidos, além do trabalho imenso que é fazer o Enem, na verdade, basicamente, isso é dinheiro do povo brasileiro. O orçamento do Inep é o orçamento do governo federal, são recursos do Titoro. Então, nós temos, obrigatoriamente, que observar o compromisso do Inep, do Ministério da Educação, do governo, com uma prova tão séria como é o Enem, e que é uma prova extremamente complexa, muito custosa do ponto de vista pessoal e profissional, e que exige um investimento elevado, e apenas um milhão de alunos pagou para fazer a prova, o restante não pagou, são alunos que têm o direito à gratuidade, continuarão tendo, mas o direito à gratuidade não significa não... Renata, Jornal Globo. Eu queria saber se a gente tem a taxa de abstenção, aqui está o primeiro dia e o segundo dia, se a gente tem uma global dessa segunda aplicação. Aplique. Só por dia. Total é diferente. Nós temos situações diferentes. Nós tivemos cinco tipologias, no mínimo, de situações de inscrições. Então, eu tenho pessoas que fizeram prova só no primeiro dia e pessoas que fizeram prova só no segundo dia. Por isso, a abstenção é por cada dia do exame. Bom, entendi. Uma outra questão, houve algum tipo de trabalho, de operação da Polícia Federal nessa segunda aplicação? Eu queria também saber do ministro e do delegado como é que estão as investigações diante daquela conclusão, diante daquela informação do relatório que o Ministério Público Federal publicou de que, sim, houve vazamento antes do início das provas. Como é que fica a questão da lisura do exame, se o MEC e o INEP estudam algum tipo de medida? Bom, eu vou fazer uma rápida fala sobre esse ponto, Renata, e depois eu vou pedir aqui ao delegado que possa esclarecer mais do ponto de vista policial aquilo que puder, naturalmente, tendo em vista o sigilo processo de investigação que está em curso. A rigor foi algo localizado, como já foi amplamente divulgado, e foi detectado a partir de um processo de investigação com base na atuação da Polícia Federal e dados do INEP. eu diria que se porventura o INEP não tivesse a atuação que teve na identificação de um mapa de possíveis sujeitos e toda uma estratégia para que a Polícia Federal atuasse de forma mais efetiva, evidentemente que os resultados no que diz respeito o combate a fraudes ou a tentativa de fraudes, talvez até não fosse de conhecimento público, tivesse ocorrido e a gente não tivesse detectado. Eu uso até dizer isso como ministro da Educação. Então, eu quero aqui, mais uma vez, destacar o trabalho da Polícia Federal e o trabalho da inteligência. Não é apenas um inquérito, são dois inquéritos, me parece, ele vai especificar o delegado que investiga a tentativa de fraudes no Enem e um exame deste tamanho não é simples, às vezes as pessoas imaginam que a gente está fazendo uma prova em um determinado colégio ou em uma universidade. A criatividade daqueles que tentam fraudar, ela sempre é cada vez maior e a briga para você combater esse tipo de delinquente e criminoso não é uma tarefa simples, fácil. O Inep atua para gerar inteligência a partir do seu banco de dados e utilizando ele combater esse tipo de iniciativa. A gente teve sucesso e estamos tendo sucesso, algo que não compromete a lisura do exame, muito pelo contrário, está localizado e que os envolvidos já foram parte deles eliminados, serão presos e processados. então não há nada a questionar com relação à lisura do Enem em 2016, muito pelo contrário, a atuação da Polícia Federal e os prazos requeridos pela Polícia Federal são os prazos de um inquérito policial, sei que parte da investigação foi tornada pública não pela Polícia Federal, mas especificamente pela manifestação de um procurador da República, ponto, e a gente vai continuar avançando. Então, os alunos que fizeram o Enem na primeira versão fiquem tranquilos e os alunos que fizeram o Enem também no segundo momento, agora o Enem para os 270 mil inscritos fiquem tranquilos, o resultado será divulgado de acordo com o cronograma dia 19 de janeiro de 2017 e quem tentou fraudar ou quem participou de qualquer coluio visando levar alguma vantagem será eliminado do exame e não vai, a gente, por conta de poucas pessoas, de algumas dezenas de pessoas ou algumas poucas pessoas, a gente não vai prejudicar a grande maioria que fez o exame estudando e se preparando para ele. Então, essa é a mensagem geral que eu queria deixar aqui presente e queria que o delegado pudesse falar um pouco naquilo que tiver condições de falar, naturalmente, sobre as ações da Polícia Federal. Perfeito. Obrigado, ministro. Bom, eu, menos de um mês atrás, eu me sentava nessa mesma mesa com essas mesmas autoridades e eu já dizia naquele momento que, obviamente, na magnitude do que é o Enem, muitos milhões de candidatos numa época onde as fraudes praticadas se utilizam de coisas mínimas, escutas, etc., a parte mais visível do trabalho da Polícia Federal, obviamente, é o cumprimento de mandados. Hoje, tanto ontem quanto hoje, nós não tivemos efetivamente cumprimento de mandados. Não significa, entretanto, que a Polícia Federal não atuou. Ela continua atuando desde o dia do último certame, em estreita parceria com o INEP, com o Ministério da Educação. Nós mantivemos efetivamente o mesmo conjunto de autoridades policiais, agentes, escrivães, peritos, papiloscopistas, a serviço de garantir a lisura do Enem. Então, eu até esse momento, eu tenho meu grupo aqui do meu pessoal, eu ainda não liberei eles, eles ainda estão à nossa disposição. A gente vem mantendo contato desde ontem, é óbvio que muitas das situações não vêm a público, mas ontem e hoje nós tivemos, sei lá, uma centena, duas centenas de situações que vão surgindo ao longo do certame e que a Polícia Federal é chamada a atuar. Felizmente, eu creio, que é óbvio que uma operação da Polícia Federal tem um caráter pedagógico, felizmente, talvez pelo trabalho, pelo reconhecimento de que, de certa forma, o Enem, ele vem sendo objeto de uma ação conjunta, firme, dos órgãos envolvidos no sentido de grande alisura. Não por acaso, muitas das pessoas que eventualmente poderiam estar envolvidas em decorrência de operações de trabalho, sequer compareceram para realizar o certame desta feita, desta vez. Então, o que eu te garanto é isso, a Polícia Federal atuou e continuará atuando, o Enem não se encerra hoje para a Polícia Federal, nós temos ainda o cruzamento de todos os gabaritos decorrentes do certame, nós teremos o cruzamento de todas as digitais, nós já estamos planejando as nossas ações para o próximo Enem e assim vai continuar sendo. Está bom? O curso dos dobramentos das investigações, a Polícia Federal faz agora alguma investigação dentro do próprio Enem e não esse verificar o posto de vazamento antes mesmo de o vazamento? Renata, eu acho que é importante que se diga de forma muito clara, até porque essa é uma questão muito séria e muitas vezes quando se coloca uma tese como essa, você coloca pessoas sérias, qualificadas sob suspeita e não há nenhum indício de envolvimento de qualquer servidor público em qualquer tentativa de fraude com relação ao Enem. Nada, absolutamente nada. Eu digo, inclusive, o seguinte, que quando se noticiou que houve vazamento de gabarito e as pessoas tendem muitas vezes a interpretar gabarito como exclusivamente o chamado gabarito oficial, isso não é fato. O gabarito que se fala é gabarito que foi passado por pessoas que preparavam ou prepararam a prova para o uso de terceiros. Não há nenhum indício, absolutamente nenhum indício de que houve qualquer informação saída do Inep. eu quero aqui destacar a lisura, a seriedade e a responsabilidade dos servidores desta casa, porque muitas vezes essa interpretação foi propagada a partir de um áudio que foi tornado público sobre o gabarito. e eu já fiz vestibular na Vista e já comparei meu gabarito com o gabarito do meu colega que fez o vestibular. Isso é muito comum. Então, não se confunda com gabarito oficial. Gabarito oficial está absolutamente descartado, não há nenhum elemento que possa levar a esse tipo de conclusão. eu queria defender isso de forma muito enfática, porque isso aí de respeito a carreiras de profissionais sérios que dedicaram ao longo das suas vidas em função do serviço público e não podem estar sob questionamento sem nenhum elemento que possa levar a isso. A liberdade para que a Polícia Federal atue é plena, o respaldo é total, o delegado não foi específico, mas eu poderia até ser específico, a gente tinha 70 pessoas hoje, no dia de hoje, fazendo a prova do Enem que estavam sob suspeita, que eu não posso falar quais, evidentemente, não sou policial, mas elas sequer compareceram às provas. Por que não compareceram? Porque ficaram certamente com medo do que ocorreu no primeiro Enem, onde alguns foram presos em flagrante delito quando tentavam fraudar o Enem. Então, quando você tem uma atuação policial muito vigorosa, evidentemente, que as pessoas temem que elas possam ser pegas numa tentativa de fraude. Então, não há nenhum elemento nesse sentido e, quando se fala em gabarito, não é gabarito oficial, é tentativa de alguns delinquentes de minar justamente a credibilidade do Enem a partir do ato criminoso praticado por alguns poucos que não vai contaminar o exame. Ministro, Laís Alegretti da Folha, queria tirar uma dúvida com o senhor, vocês falam que não teve vazamento do gabarito oficial, mas se a prova tiver vazado antes e alguém fez um gabarito em cima dessa prova, é grave. Eu queria entender se vocês têm algum indício de que isso possa ter acontecido ou não, é a pessoa pega a prova e sai antes? Bom, eu não posso antecipar a conclusão do inquérito da Polícia Federal, foram identificadas algumas pessoas, algumas delas até presas, o processo de investigação prossegue com plena liberdade, com atuação e apoio do próprio INEP com relação ao nosso Banco de Dados e Banco de Informações que tem sido sempre disponibilizado para a Polícia Federal e vai chegar à conclusão, demarcando claramente quem atuou na tentativa de fraude e quais foram os prováveis, possíveis beneficiários dessa tentativa de fraude. Todos que têm envolvimento nessa equação criminosa serão identificados, punidos com a eliminação do Enem e a prisão para aqueles que praticaram o crime. Entendi, então a prova ainda não dá para saber se vazou antes ou não. Eu não tenho como concluir e não serei eu, não será o Ministério da Educação que fará esse anúncio. O que eu posso garantir é que não há nenhum indício, nenhum elemento de que o gabarito oficial, que só quem teria acesso a ele seriam os servidores do INEP e muito, vamos assim, num universo muito restrito, vazou. Não vazou. eu como Ministro do Estado da Educação não tenho acesso a esse gabarito. Assisti, inclusive, aqui no sábado do primeiro exame, quando a Polícia Federal já estava perseguindo os primeiros fraudadores à necessária conferência dos dados relativos àquilo que estava sendo transmitido. Isso foi tudo acompanhado, evidentemente que eu não posso tornar público o processo de atuação da Polícia Federal, mas tudo ocorreu com o suporte do Ministério da Educação e do INEP. E se não houvesse essa cooperação, com toda a competência da Polícia Federal, eu posso te garantir que, infelizmente, a gente assistiria a alguns beneficiários saindo livre, leve e soltos com o benefício assegurado por conta da ausência de uma ação mais vigorosa por parte do Estado brasileiro. Lembro, inclusive, que o INEP deve estar publicando, se não já publicou, a eliminação de quantos? Um? Um estudante de medicina que se beneficiou em 2014 e mais 15 que serão eliminados das suas respectivas universidades porque entraram em processos de SESU baseados em enentes fraudulentos. Ministro, só mais uma dúvida com relação à abstenção. Quando vocês, na coletiva anterior, já tinham divulgado 30%, já era o maior número desde 2007, se não me engano, alguma coisa assim. Nove. 2009. 2009 foi maior. Foi maior. Então, continua maior agora desde 2009. e eu queria saber se foi isso que impulsionou vocês a tomar essa decisão da consulta pública, a ver o que está acontecendo, e se nessa consulta pública vocês vão, enfim, vão colocar uma proposta em consulta pública mesmo, ou se vocês vão abrir para sugestões, fazer uma coisa mais... O formato da consulta pública, como eu disse há pouco, a Giovana Telles não está definida, ela vai ser elaborada ao longo do mês de dezembro para que, em janeiro, nós possamos publicá-la. Então, como vamos consultar e quais os itens que serão consultados publicamente, só em janeiro vamos tomar conhecimento. Agora, eu acho que esse é um elemento de gestão pública, também, de zelo pelos recursos públicos, aqui a gente está falando não só de recursos, como eu mencionei, 236 milhões de reais, mas a gente tem hora de trabalho de profissionais, a gente tem material, a gente tem cuidado até com o meio ambiente, porque uma prova, quando é elaborada, envolve papel, envolve árvore. Então, são aspectos de desperdício e otimização dos recursos da natureza e também recursos humanos, recursos financeiros. Eu acho que qualquer gestor público, e me salto aos olhos que uma situação como essa, ela não possa merecer o necessário tratamento por parte dos gestores públicos. Eu não posso, enxergando ou me deparando com uma realidade como essa, simplesmente achar que isso é normal, não é normal. qualquer gestor público tem que otimizar os recursos envolvidos em um evento de grande magnitude como o Enem. É isso que nós estamos fazendo. Agora, queremos levar adiante esse debate de forma muito aberta, muito democrática, para que, depois que a gente possa, inclusive, apresentar as soluções, não se diga que foi tomada uma decisão em quatro paredes, de forma fechada e sem debate com a sociedade. Então, quem quiser cooperar e colaborar e tiver boas ideias, eu adoro boas ideias. Se você tiver alguma, pode me trazer. Obrigado. Não tenho número absoluto, porque esta aplicação contou com alguns casos específicos de atendimento só para o primeiro dia e outros só para o segundo dia. Então, a média entre os dois é fictícia, não é possível fazer. Olá, Marcelo Ribeiro, repórter da Exame. Quero saber se vocês, se os senhores finalmente têm o valor que custou essa segunda aplicação. Quando esse valor vai ser passado à AGU para que eles definam quem vai pagar a conta? E também queria tirar uma dúvida. Os senhores disseram que, a partir da reciclagem, os senhores economizariam um valor nessa segunda aplicação. Gostaria de saber se os senhores sabem quanto foi economizado. Veja, o montante que foi utilizado para a reaplicação, considerando o reaproveitamento do papel, que já é, a primeira prova já é impressa em papel reciclado, nós tivemos o mesmo volume de provas que não foram usadas na última milha, que foram utilizadas nessa reaplicação, o montante final foi de 10 milhões e 500 mil, conforme já foi divulgado pelo Ministério. Entre todas as operações, realocação de locais, impressão de novas provas, contratação de correio de todas as milhas para entrega, enfim, este é o valor total. 10 milhões e meio. Veja, o valor, agora nós estamos fechando a conta da segunda aplicação, e estamos processando as provas, as imagens fotográficas, etc., de toda a invasão para poder municiar a Advocacia Geral da União. com esses dados. Alô, ministro Ivan Richard, do SBT. Entre as propostas de mudança, o senhor já falou algumas vezes do ENEM ser feito em apenas um dia. Nessa reformulação, nessa proposta de mudança, poderia ser isso para evitar ou para diminuir o alto índice de abstenção, por exemplo? Ivan, a gente não fechou o cardápio de itens que serão debatidos. Esse é um item que pode ser debatido, pode ter contribuição nesse sentido. Não é uma operação simples, porque isso envolve calibragem de prova, etc. eu não quero avançar um passo sem que haja o necessário debate técnico, acadêmico e o suporte também daqueles que são clientes em potencial do exame. A gente tem que ter um exame que reflita claramente esse aprimoramento. eu não posso te afirmar se estará ou não presente nesse debate, será aberto a partir de janeiro. E também a base nacional como curricular será um elemento a ser considerado não para 2017, porque ela não estará pronta para o segundo caso do ensino médio, só em 2018 é que nós desejamos que o Enem 2018 possa ter já o conteúdo conectado inteiramente com a base que será homologada, eu espero, no próximo ano. Homologada no próximo ano. O senhor falou em 16 alunos do curso de medicina que serão desligados a isso? Não, foi um aluno de um curso de medicina que foi eliminado e mais 15 outros alunos de outros cursos que eu não sei se necessariamente de medicina que serão eliminados porque foram beneficiários de fraude. Em edições passadas, eles já são alunos de universidade? São estudantes de medicina e de outras faculdades. O INEP recebe todo o resultado da ação policial de investigação e faz todo o contingente administrativo das informações e repassa para as universidades para que elas tomem as decisões acadêmicas e finais acerca dos alunos. Então, não é o INEP que elimina o aluno. O INEP organiza os dados finais e repassa para as instituições de ensino superior. 13 e 14. Os 15 alunos são de 2013 e 2014. São 15. Parece que é o ano de 2015. Ok, gente. bom, mais uma vez eu queria agradecer e quero agradecer especialmente à imprensa que ajudou muito a que a gente pudesse entregar esse ENEM 2016. Eu estou muito feliz e quero ratificar a minha alegria aqui junto aos servidores do INEP e do Ministério da Educação. graças a Deus aí o ENEM 2016 está entregue e que venha o resultado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.